Está chegando o grande momento, vem aí, a festa dos melhores do ano. Estamos aqui hoje para agradecer a você cliente da Dical, obrigado Cajazeiras, obrigado região por nos escolher como a melhor concessionária da cidade de Cajazeiras. Você cliente, por isso que nós fizemos um investimento na loja para melhor satisfazer você, para que você tenha um melhor atendimento e se sinta bem à vontade, como se estivesse na sua própria casa. Estamos aqui pronto para lhe atender com novas instalações. Obrigado a você que nos elegeu como a melhor concessionária da cidade. Isso mostra que estamos no caminho certo, porque você, nosso cliente, fez com que a gente se elegesse a melhor concessionária Fiat do interior da Paraíba. Ou seja, vem para a Dical, vem ser feliz. Venha para a Dical, venha ser feliz. Festa dos melhores do ano. 32 anos de tradição. Dia 5 de agosto a partir das 19 horas no Teatro Ica de Cajazeiras. Informações 839-9119-6665. Realização Diário do Sertão. Agência Plus e EMA Vídeo.